Universitários de São Paulo aproveitaram o feriado da Páscoa para trabalhar duro. Eles participam de uma organização não governamental e construíram casas em comunidades pobres. Esse não é o endereço do Brasil que cresce, nem o bairro das grandes oportunidades. Mas foi o lugar escolhido por futuros engenheiros, dentistas, administradores para passar o feriado. Desde quinta, são todos pedreiros e marceneiros por um país menos desigual. Tem muita coisa para fazer, muita coisa mesmo. E não adianta ficar esperando lá de cima, esperar da prefeitura, esperar do governante, se a gente não fizer. A missão da turma de universitários de classe média é erguer na periferia da Grande São Paulo 50 casas de madeira, onde antes havia barracos. São três dias para concluir o serviço. A casa é uma casa de emergência, ajuda a agregar à família, a dar autoestima para eles e a tirar dessa vulnerabilidade. O trabalho da ONG é patrocinado por empresas e doações. Cada família beneficiada contribui com 150 reais, prepara o almoço dos estudantes e ajuda na construção. A experiência nasceu no Chile em 97 como forma de combater a pobreza extrema e se espalhou pela América Latina. Em todos os países, as casas têm o mesmo tamanho, 18 metros quadrados. O espaço é pequeno, mas representa muito para a dignidade das famílias. No antigo barraco, a família de Maria sofria com a chuva. Entrava água, quando dá aquela chuva bem forte. E no quarto era no berço e no guarda-roupa, pingava água. Com o telhado novo e a casa a 40 centímetros do chão, não vai ter esse problema. Tá bom demais. Tá ótimo. Quando a obra chega ao fim, a emoção toma conta. O momento é seu agora, a casa de chuva. Vamos inaugurar para entregar. Eu não poderia estar fazendo para os meus filhos. Viúva e desempregada, Neide enfim conseguiu um teto para a filha Janaína e para a neta que está prestes a nascer. A gente que sempre aqui dentro, largado, esquecido por todo mundo, eu imaginei que eles iam lembrar da gente. Uma experiência que os estudantes vão levar para a vida pessoal e a profissional também. Acho que principalmente na nossa vida, a gente está levando muito mais do que deixando aqui, né? Então, vamos lá.